Olá amiguinhos do meu canal do YouTube, desculpa aí mas eu tô com a camiseta do pijama porque eu acordei agora há pouco e... toca o barco, vamo aí! Música Cabelos, brincos, tatuagem ou seja lá o que for Talvez seja até um vídeo meio fútil, mas que se foda Tanta, mas tanta gente, tanto moleque me pergunta por causa do meu maldito cabelo que eu resolvi fazer um vídeo sobre isso Eu não entendo muito bem a razão, mas perguntam Eric, quanto tempo você deixou seu cabelo crescer? Quanto tempo demora pra crescer? Como que você cuida do teu cabelo? Gente, é só cabelo O cabelo cresce quando você não corta e a gente lava ele de vez em quando pra não ficar nojento, né? Pelo menos umas duas ou três vezes por semana, né? Só isso, sei lá, de vez em quando passa um creminho você tem que estar muito ressecado, enfim Mas vamos falar dos gurizinhos que querem deixar os seus cabelinhos crescerem Querem uma dica? Presta bem atenção, tá? Porque é bem complicado Anota, pega um papelzinho e anota que eu vou falar pra vocês porque é muito complicado Tá, lá vai Não corte o seu cabelo até ele chegar ao comprimento que você deseja Aprendeu? Anotou? É isso aí Mas essa mania das pessoas ficarem me perguntando sobre o meu cabelo Em pleno 2013? Bom, 2014, desculpa, tô acostumado com quando velho ainda Principalmente agorizados, moleque, não querendo deixar o cabelo crescer Me fez questionar determinadas outras coisas Não podia fazer um vídeo falando só sobre cabelo, né? Então vamos tentar ver de outra forma, né? Pergunta é o que é mais importante pra você aí do outro lado? Eu tô dizendo em termos de estética pessoal, tá? Esquece toda a parte psicológica E depois, às vezes, eu falo de estética Acho que no salvo tem vídeos meus que eu falei sobre a aparência Tipo aquele da moda E o povo já viaja pro lado da Não, porque a pessoa tem que ter personalidade Porque a pessoa tem que ser isso, tem que ser aquilo Porque tem que levar em conta também se é um cara legal Cara, eu não tô falando disso Não tô falando dos aspectos psicológicos Das características pessoais Mentais ou subjetivas da pessoa Tô falando só de aparência Que é claro, é uma forma de mostrar aquilo que você é por dentro Mas calma lá Vamos falar primeiro de aparência Depois a gente chega nessa outra questão Você quer esse ou aquele visual porque você gosta mesmo dele? Ou apenas porque você quer se parecer com alguém Ou então tentar chocar? E tá aí algo bem adolescente, diga-se de passagem Que é essa coisa de querer chocar os outros por causa do visual Eu mesmo já fui assim quando eu era moleque Ou sei lá, você gosta realmente dessa ou daquela roupa Desse ou daquele acessório Ou desse ou daquele estilo Ou de vários É isso que eu fico pensando Assim, é você O teu visual Ele é uma forma de se expressar Uma forma de mostrar quem você é Ou ele é só uma moda? Entendeu? Eu não tô criticando nem que você queira Adotar um visual por causa de moda Mas eu considero mais saudável Você ser sincero contigo Entendeu? Você dizer pra você mesmo assim Porra, eu quero fazer tal coisa porque eu quero Independente do que tá à tua volta Tipo assim, na boa, cara Você não precisa de uma carteirinha do clube dos cabeludos Pra poder curtir metal Por exemplo Você não precisa de um diploma da universidade da tatuagem Pra ser um tatuado descoladão Sei lá, não precisa de um par de óculos de acetato Ou de uma calça skinny Pra dizer que você é designer Ou que você é... Sei lá, intelectual Ou hipster Não importa Fique à vontade pra se vestir Ou fazer o que você quiser com o seu visual Sabe? Independente de qualquer coisa Mas eu particularmente recomendo Que você seja mais sincero consigo mesmo Como eu já disse antes É pra acompanhar uma moda que você gostou? Ok, cara Acompanhe a moda Só que, sei lá Não fique buscando desculpinhas farrapadas Pra tentar se justificar, cara Você não precisa disso É porque você gosta De repente do teu cabelo Diferente Tatuagem Ou de ser um coxinha Ou de usar uma roupa de playboy Ou seja lá Porra que seja Não interessa Se você gosta, use Mas, meu Pare então de ficar reclamando Quando as pessoas falam alguma coisa A respeito do teu visual Quando tiram o salão da tua roupa Do teu cabelo O que quer que seja Você escolheu isso Se você escolheu Arque com as consequências Você sabe que vai ter gente Que vai se desagradar O ser humano Julga os outros o tempo todo Pela aparência Julga os outros pelo que vê No primeiro momento, cara Você tem que ter noção disso, meu Ou você passa a ter pulhão Pra lidar com as consequências Da tua vontade de mudar Do jeito que você resolveu Ter o teu visual Ou então Não tenha Vamos pegar o exemplo do cabelo Então mais uma vez Já que foi esse o mote Com o qual eu comecei o vídeo, né Eu lembro que desde que me conheço por gente Eu tive cabelo curto Pouquíssimas vezes ao longo da vida Quando eu tinha acho que uns 8 ou 9 anos de idade Eu cheguei pra minha mãe e disse Mãe, eu não quero mais cortar o cabelo Eu quero ter o cabelo comprido E na época eu nem tinha nenhuma influência Do rock ou do metal, por exemplo Eu era uma criança de 8 anos de idade Só que eu via fotos de caras De cabelo comprido e tal Assim, foto de pirata Que eu gostava pra caralho Desde criança, gosto até hoje De ciganos e tal Eu achava mó legal, cara Eu falava, porra Eu quero ser um cara cabeludo também Só que antes de contar a conversa Que eu tive com a minha mãe sobre isso Eu tenho que contextualizar vocês Pensem comigo Era década de 80 Eu morava numa cidade muito pequena Muito conservadora, óbvio Eu era uma criança Então assim, se já havia preconceito Com um homem cabeludo De um modo geral Imagine um moleque cabeludo Que a mãe deixa ser cabeludo e tal E que tava pensando por si mesmo E escolhendo isso voluntariamente, né A minha mãe, ela sempre me deu liberdade de escolha Desde que eu aceitasse as consequências dessas escolhas E na época que eu era criança Eu era um guri que tava ficando cabeludo, esquisitão E eu usava umas roupas muito estranhas Porque sim, eu gostava de andar fantasiado Usava roupa do exército Roupa de ninja Roupa do jaspe Qual que porra, tá ligado? Eu saia assim na rua, cara Não queria nem saber Tipo, foda-se Eu me sentia bem E como eu disse pra vocês A minha mãe e meu pai Na minha família Eles sempre me estimularam a ser um cara Que pensa por si, né Que é livre pra fazer isso Bom, mas voltemos ao que a minha mãe me disse Quando eu falei que queria ser cabeludo Que eu não ia mais cortar o cabelo Ela olhou pra mim e falou Cara, você sabe que a galera tem preconceito Que as pessoas vão tirar sarro da sua cara Que vão te chamar de bichinha Que vão te chamar de maluqueiro Que vão julgar você sem te conhecer E sem conhecer a tua família Que vão me julgar por ser a tua mãe E deixar ser um cara que pensa sozinho Então você tem que ter consciência disso Você tem que saber Que você vai ter que lidar com isso Então assim Se você perceber que isso tá te incomodando demais Corta teu cabelo Volta a ser uma pessoa normalzinha Como sempre foi E ok Caso contrário Arque com as consequências disso Eu tô te dando essa liberdade, filho Faça o que você acha Que pode ser melhor pra você Sabe que eu tô do teu lado Pra você precisar Tá bom, mãe Foi o que eu disse pra ela E até os 21 anos de idade Eu só usei cabelo curto uma vez Que eu me lembro Que foi quando eu tinha Acho que uns 11, 12 anos de idade Que eu cortei o cabelo Quando eu me mudei pra Curitiba Aí depois dos 21 Eu cortei meu cabelo várias vezes Tive um monte de estilo Quem já fuçou lá no meu álbum No Facebook Já deve ter visto Que eu já tive cabelo colorido Azul, vermelho, amarelo Já usei moicano Já usei espetado Já usei cabeça raspada Por um tempo e tal É sem falar que Quando eu comecei o curso de gastronomia Na época não podia ter cabelo comprido Então Eu peguei Eu entrei na onda Raspava o cabelo Deixava curto e tudo mais Enquanto eu estava estudando Fazendo gastronomia Por fim eu deixei crescer Ele volta e aqui estou E eu não sei dizer pra vocês Quanto tempo que o meu cabelo Está desse tamanho Porque Eu mantenho ele desse tamanho Desde que ele chegou Nesse comprimento que ele está Eu tenho mantido ele assim Porque Quem já teve cabelo muito comprido Eu já tive cabelo Quase que pra baixo da cintura É da trabalho pra cacete De cuidar e tudo mais Só que eu não gosto De cabelo muito curto Então eu deixo do jeito que está Sei lá Quem sabe agora eu deixo crescer mais Enfim Mas o interessante é que Esse pequeno fato Relacionado a um aspecto visual O meu cabelo Quando eu ainda era criança Que parece ser uma coisa muito fútil Foi algo que me fez mudar radicalmente O meu modo de me ver também De ver o modo como eu me visto Ver o que eu escolho Pro meu visual e tudo mais E até da minha personalidade Passou a ser uma forma de expressão O meu visual passou a ser Uma forma de me expressar E não só uma moda Ou então Uma forma de querer pagar de fodão Simplesmente eu comecei a agregar Ao meu estilo que me vestia Ao meu cabelo As tatuagens O que quer que seja Coisas que expressavam Aquilo que eu sinto Aquilo que eu sou Eu pude perceber que eu sou livre Ao menos até certo ponto Tanto pra eu usar Qualquer coisa que eu quiser Como pra me adequar A uma situação também Mesmo que eu não goste dela Se eu escolher fazer assim Entendeu? Tipo você é livre Tanto pra fazer tudo Que você tiver afim de fazer Como pra também abrir concessões Quando houver necessidade Ou quando você achar Que é a necessidade Eu acho que É uma boa forma de ser livre O que que é um cabelão comprido Pra um cara que curte rock ou metal Por exemplo É um padrão Então quer dizer que Se você cortar o seu cabelo E passar a usar um terno Pra trabalhar Porque a tua empresa Exige isso Porque você escolheu É... Abrir essa concessão na sua vida Então quer dizer que você Deixou automaticamente De gostar do estilo musical Você deixou automaticamente De curtir determinadas coisas Que você expressava Pelo teu visual É isso? Na boa cara Se apenas um monte de cabelo Na tua cabeça Determina quem você é Então você tem um problema sério De personalidade Você tem um distúrbio De personalidade E não uma ideologia Antes das tatuagens Do cabelo Da roupa que eu uso Antes de tudo isso Eu sou o Eric E você é você Eu costumo fazer O seguinte questionamento Quem é você Sem nenhuma marca no corpo Sem nenhuma tatuagem Com a cabeça raspada Sem sobrancelha Sem pelo nenhum no seu corpo Quem é você Apenas você Sem nada Demonstrando algo externo Quem é você? Você já parou pra pensar O quão refém Da própria aparência você é? Já parou pra pensar Até que ponto isso é realmente relevante? Não me entenda ou não Não tô falando pra você Raspar sua cabeça Se depilar inteiro Tirar suas tatuagens A laser E andar por aí pelado Mas é um exercício De imaginação E de pensamento Que acredito eu Traz questionamentos interessantes A respeito do que a gente é Uma forma interessante De pensar A respeito de si próprio E até que ponto Aquilo que você mostra É realmente tão importante Assim Em detrimento Daquilo que você realmente é Uma coisa que eu sempre ouvi Da minha velha também Foi que Você pode ser absolutamente Aquilo que você quiser Mas você não pode fugir Daquilo que você já é No passar dos anos Eu notei que eu sou mais livre Do que Eu talvez pudesse imaginar E esse preço Pra ser livre Ele pode ser muito alto Ou muito baixo Quem faz essa conta É você mesmo Diante daquilo que você vive Daquilo que você deseja Ou planeja Eu particularmente Não me importo De pagar o preço que for Pela minha parcela de liberdade E daí que podem não me aceitar Num monte de emprego Por causa das minhas tatuagens Do meu cabelão Alguém me perguntou Se eu estou interessado Em trabalhar num lugar Cheio de gente preconceituosa De cabeça pequena E o mundo, meu irmão Não é apenas um tipo De perfil empresarial Pense bem nisso E daí que vão me julgar Um maloqueiro Um perdido Um imaturo Por causa do meu cabelo Do meu visual Quem diz que eu me interesso Em conviver com pessoas Que já me julgam E me condenam Antes de sequer me conhecer melhor Ou até mesmo Querem me cagar a regra Quando me conhecem bem Talvez não conheçam tão bem assim, né E daí que vão haver julgamentos E condenações Por causa do jeito que eu vivo Do jeito que eu me expresso Desse meu jeito meio tarado Meio galinhão Desse meu jeito mulherengo Por causa das coisas que eu escrevo Dos vídeos que eu gravo Do tipo de som que eu gosto de ouvir Dos amigos que eu tenho Dos lugares que eu gosto de frequentar E tantas outras coisas Só pra pensar Talvez esse tal preço Não seja tão alto assim Apenas justo Uma vez que essas escolhas são minhas E apenas minhas E sou eu que vou ter que lidar Com a consequência disso Então existem dias Que eu estou afim de usar Uma jaqueta de couro e coturno No outro eu estou afim de usar um terno De repente, na outra semana Eu quero colocar uma camisa xadrez E um chapéu na cabeça Ou sei lá Fiquei afim de colocar uma roupa Que parece pirata E sair na rua Foda-se Não existe mais nenhum padrão Pra mim ali Da minha própria vontade Da minha liberdade de escolha Ter que lidar com julgamentos E condenações das outras pessoas Não parece um preço baixo demais A pagar Pra que eu possa simplesmente Ser menos preso A todas aquelas convenções Que tanta gente cria Nas suas cabeças E pensa que quem está à sua volta É obrigado a seguir Em 1988 Ou 89 Eu disse Tudo bem mãe E ainda hoje Em 2014 Ainda busco tentar Pensar e agir Por minha própria conta e risco Graças a uma vontade Que eu tive quando era criança E não deixei morrer Antes de se realizar Valeu gente Um abraço E até a próxima Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço